Ali, ali, doutor da rua, ali, ó. Onde? Na casinha vermelha, lá, ó. Na casa de vermelho de dois andares, vamos ruxar nele. Vai, 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 vai. Abriu a porta do banheirinho. Vem, Ramon. Na esquerda. Na casa da esquerda. Essa aqui, ó. É. Espera, não entra sozinho. Pera aí, vou pular aqui a janela. Caralho, pulei errado. Achei. Atrás, atrás da casa, atrás da casa tem um. Derrubei. Atrás da casa tem um. Vou chegar. Vick. Ai, ai, ai. Tem outro. Derrubei os três, cuzão. Esse highlight vai ser loucão, hein.